Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Pilar da Bonsai Zen SC Estou aqui para dizer que vai ter um evento do Carlos Dramuja Como alguns já estão sabendo pelas redes sociais Quero convidar todos que são amantes da arte do bonsai Para vir participar do evento A gente vai estar fazendo o evento dia 26, 27 de novembro No dia 26 haverá demonstração pelo mestre Carlos Dramuja E no domingo haverá uma oficina de bonsai, um workshop Onde cada participante terá uma planta para trabalhar Ou poderá estar trazendo também suas plantas para pedir informações, tirar dúvidas E ter uma ajuda do mestre Carlos Dramuja na sua própria planta Vai ter também no domingo à tarde o concurso Novos Talentos da Bonsai Zen SC O primeiro concurso Novos Talentos da Bonsai Zen Esse será tipo o primeiro evento anual da Bonsai Zen SC Eu estarei aqui fazendo o trabalho já para promover o próximo evento do ano que vem E a minha intenção é fazer todo ano um evento grande Com um ou mais bonsaísta renomado no Brasil Para que venha aqui nos inspirar sempre Nos ensinar, compartilhar com nós os seus conhecimentos E com todos os amigos e amantes da arte do bonsai Então quero convidar todos a participar Esse evento agora, pelo espaço que a gente vai ter aqui Eu estou disponibilizando 30 vagas Então quem for se inscrever Eu peço que entre em contato para agendar já a sua inscrição Fazendo aí parte do depósito, do valor da inscrição Ou o valor total O Carlos Dramuja hoje fez uma live No final da live ele comentou sobre o evento E disse que vai fazer mais algumas postagens sobre o evento Então foi o evento marcado aí, o evento confirmado Vamos se inscrever aí O tempo está passando É isso aí pessoal Conto com vocês para participar desse evento Dessa oportunidade aí para conhecer a arte do bonsai No dia também estaremos fazendo exposição Você que vai participar, você que vai vir Traga a sua melhor planta para expor Para mostrar aos participantes, aos convidados As pessoas que passarem aqui pelo local Para que elas venham vir conhecer As obras de arte dos nossos amigos participantes aí Então eu conto com todos vocês Um abraço do coração de Irceu E... Bom, sai do campo!